As imagens foram captadas na noite de sábado na trafaria em Almada. Um homem foi abordado pela GMR, tentou a fuga, caiu, seguiu-se um episódio de violência. O indivíduo estaria já referenciado pelas autoridades. É vivamente notório um excesso de reação, uma despropulsão da reação policial, facto, ou sucedido. Há aqui um terceiro elemento que chega quando a situação está normalizada e atua violentamente, sem necessidade. Em resposta à TVI, a Guarda Nacional Republicana confirma que se deslocou àquela zona depois de uma denúncia de disparos de arma de fogo. Detetaram uma viatura suspeita em condução perigosa, que se pôs em fuga. Os militares da Guarda iniciaram o seguimento, tendo o suspeito imobilizado a sua viatura, continuando a fuga a piada. No decorrer da ação policial, os militares da GMR depararam-se que o suspeito possuía uma arma branca. Da ação resultou a detenção de um homem de 30 anos, sendo os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Almada.